A meta era lançar uma BM do ano Comprar um jago de paella e parda pra passar o inverno Empreitada em primeira classe no hotel veneziano Com ela no ouvido falando quem quer pousar Um boquete em New York na sua king size Com a geada da madruga 30 Fahrenheit Numa vista teleférico o corpo poético Me pede pra fazer uma trilha com minha língua Nós que é king da night Chega de vida ruim eu quero mais Do de bed porque eu simplesmente quero paz Sempre tenho sangue soga pra atrasar meu lado Deus tá na linha de frente guarda o recalque arrombar Quer viver meu lifestyle mas não tem visão Perde 24 horas na televisão Cê tá sendo controlado enquanto o cara tipo eu Fazem faturar, 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 faturar Olha o bolo de nota que cê queria Hoje eu faço o dobro disso sem sair da minha zona Só imagina o motor com a roda cromada De aro vinte, os cara preto ela vai fingir carona Na maleta tem nota de todo tipo, dólar, libra, lane, franco Peso vale uma bomba Coleciono cartão internacional É sempre tanta credencial que ela vai te deixar tonta Arrasta pra cima Passo sete dígitos e sumo na neblina Pude revoada incinerando gasolina Segui desse jeito eu vou parar na Carolina do Norte Baby você lembra nossa construção precária? Minha própria família nos tirando pro taro Tô no meio termo entre despertar consciência E viver uma vida na busca de te deixar milionário Chega de vida ruim eu quero mais Tô de pede porque eu simplesmente quero paz Sempre tem o sonho que suga pra atrasar meu lado Deus tá na linha de frente guarda o recalque arrombado Quer viver meu lifestyle mas não tem visão Perde 24 horas na televisão Cê tá sendo controlado enquanto o cara tipo eu Fazem faturar, 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 faturar Vai até lançar uma BM do ano Comprar um jaco de paella e parda pra passar o inverno Empreitada em primeira classe no hotel veneziano Com ela no ouvido falando que quer pousar pro Palermo Um buquê de New York não é só king size Com a geada da madruga 30 Fahrenheit Numa vista teleférico o corpo poético Me pede pra fazer uma trilha com minha língua Nós que é king da night Tchau Tchau